Hoje trago a oportunidade para você, meu amigo, que não tem experiência e para você também que já tem a experiência. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de oportunidade. Algumas pessoas estavam perguntando, Manoel, como é que eu faço para apoiar mais esse teu projeto e tal? Você faz o seguinte, eu disponibilizei aqui o Pix abaixo, tá? Então, se você quiser doar qualquer valor, vai ser bem-vindo, tá certo, pessoal? Vamos lá. Antes da gente começar, gostaria que vocês dessem uma olhadinha aqui no depoimento do nosso seguidor aqui do nosso canal, tá bom? Então, olha só. Olá, Manoel. Agradecer primeiramente a Deus, segundo você, que fez o currículo. Ficou top demais. E eu sempre acreditei, acreditei no seu trabalho também, de muita importância. E falar para quem pensa em desistir, não desiste. Tá aqui, eu sou prova viva, lutei, ralei para me chegar aqui. Graças a Deus é tudo certo. Com a ajuda do Manoel. Vou filmar aqui fora para provar que todos nós somos capazes. Tá aqui a ferramenta de trabalho. Graças a Deus. Motorista carreteiro agora. Alô, Manoel. Espero que o vídeo tenha ficado bom, tá? Positivo. E para quem pensa em desistir, faça que nem eu. Não desiste, não. Essa hora vai chegar. Tamo junto. É como ele falou, pessoal, você não pode desistir, tá? Eu criei esse canal para isso, para estar ajudando vocês na recolocação profissional ou no primeiro emprego. E graças a Deus, isso vem dando muito certo. A gente vem ajudando muitas pessoas a se recolocar no mercado de trabalho. Manoel, não consegui o meu ainda. Meu amigo, você vai conseguir, se Deus quiser. Pois esse é um trabalho sério, tá? Em prol de ajudar você. Ele falou a questão do currículo. É porque eu tenho um serviço onde eu elaboro o currículo da pessoa de forma profissional. Isso ajuda demais, certo, meus amigos? Porque aí você apresenta para a empresa o seu perfil profissional. Então, o currículo não pode ser qualquer um, tá? Tem que ser um currículo bem elaborado. E para isso eu tenho esse serviço, tá certo? Então, eu vou estar deixando na descrição, caso você queira saber mais sobre essa questão do currículo, tá? E aí você entra em contato comigo, eu te passo as informações adicionais sobre, tá bom? Meus amigos, o seguinte, não se esqueça de estar deixando o likezinho no vídeo, tá? E vamos lá, que eu tenho outro recadinho para você. Bom, pessoal, você que está em busca de fazer o teu curso do MOP, Cargas Indivisíveis e dentre outros, tá? A gente tem uma parceria aqui com o Amigão da Estrada. É uma escola online de cursos para motoristas, tá? Então, meus amigos, é de confiança, tá? Eu recomendo muito que vocês entrem em contato com o pessoal do Amigão da Estrada e saibam mais sobre esses cursos, tá? Inclusive, você tem desconto dizendo que veio por mim, tá? Entre em contato, tire todas as suas dúvidas, diga que veio por mim, Manuel, do Cannavalo Motorista, que aí você vai ter um descontinho, tá? E isso vai ajudar. Eu sei que o momento está difícil, né? Mas a maioria das oportunidades que chegam aqui para a gente, a empresa quer que o motorista seja qualificado, tá certo? Então, entre em contato com o Amigão da Estrada, é confiável. Senão, eu não estaria trazendo aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá para a nossa primeira oportunidade. Bom, meus amigos, a Logman está contratando motoristas, tá certo? Olha só, pessoal, estamos contratando motorista carreteiro para Jundiaí, São Paulo, tá bom? Manuel, sou do Ceará, sou do Rio Grande do Sul, posso participar? De primeiro momento, não, tá? A empresa está pegando só pessoas de Jundiaí, São Paulo, tá bom? Olha só, pessoal, categoria E, curso do Mop atualizado, experiência em carreta e disponibilidade para viagens de longa distância. Caso você tenha interesse, tá, você vai fazer o seguinte, vai entrar em contato, tá, com a empresa através de seu número de WhatsApp ou então por e-mail, tá? WhatsApp, DDD11 958268745 ou por e-mail, vagas.logman.com.br A TP Transportes está contratando motorista de carreta masculino ou feminino, tá? Olha só, meus amigos, habilitação categoria E, experiência comprovada em carteira. A empresa está contratando motorista de Louveira e região, Jundiaí, Francisco Morato, Campinas e Vinhedo, tá bom? Caso você tenha interesse, entre em contato, meus amigos. Olha só, o telefone DDD19 997560962. E a coordenadas está com um mutirão de oportunidades de emprego, pessoal. As oportunidades são para manobrista, motorista, serviços gerais e manutenção. Para as oportunidades de manobrista, ganhos de até 2.329,14, salário adicional, mais ticket. Possibilidade de promoção a partir de três meses para motorista profissional. Para motorista, ganhos de até 3.846,24, salário mais adicional, mais ticket, tá certo? Já para serviços gerais, ganhos de até 2.145,40, salário mais adicional, mais ticket, manutenção mecânica elétrica e lanternagem. Salário a combinar, de acordo com o plano de carreira. Adicional, promocional, a escala de trabalho. Todas as vagas contam com carteira assinada, ticket de alimentação de R$ 536,00, plano de saúde odontológico, seguro de vida, convênio farmácia, convênio CERT-Senate, para gratuidade em odontologia, psicologia, fisioterapia, nutricionista, cursos e etc. Passe livre, transporte urbano, BH, região metropolitana, tá? E contratação imediata, certo? Traga sua carteira de trabalho para as vagas de motorista e manobrista. A habilitação categoria D ou categoria E é imprescindível. E os testes serão realizados no local. Comparecer dia 18 de outubro, de 8 às 10 horas, tá? Aqui está o endereço para vocês, certo? Se você preferir, você pode estar enviando seu currículo pelo WhatsApp, tá? DDD 31-999-58-2594. A Nelk apresenta a sua terceira turma de escola para motoristas. Olha só, pessoal. Carteira Nacional de Habilitação, categoria E. Observação EAR. Certificado do MOP dentro do prazo da validade. Precisa residir na Baixada Santista, Cubatão, Santos, São Vicente, Praia Grande. Disponibilidade para viagens por todo o Brasil. Vivência anterior em qualquer segmento de transporte com veículos pesados, tá? Salário e benefícios compatíveis com o mercado. Caso você tenha interesse, envia seu currículo, tá? Com o assunto escola de motorista para rh.neocar.com.br. Lembrando que essas oportunidades são urgentes. Então, envia seu currículo o mais rápido possível, tá bom? E a Graneleiro abre oportunidades para motoristas sem experiência para a sua escolinha. Olha só, pessoal. Oportunidade para a formação de motoristas. Escolas de motoristas. Necessário. CNH na categoria E. Curso do MOP atualizado. E não é necessário experiência comprovada na carteira de trabalho. Mas atenção, pessoal. Nesse primeiro momento, a empresa quer motoristas próximo da sua filial, tá? Que é em Mirassol, Americana, Pindamonhangaba, São Paulo, tá bom? Caso você tenha interesse, é dessas regiões, envia seu currículo para currículo arroba grandeleiro.com.br. Meus amigos, eu vou estar deixando para vocês na descrição o nosso site, certo? Você não precisa fazer nenhum tipo de cadastro aqui no nosso site, tá? Você só precisa pegar o link do site e acessar todos os dias para você ver as oportunidades, tá? Olha só, pessoal. Vamos lá, eu vou te dar um exemplo, né? Essa da Graneleiro, né? A gente postou aqui, ó. Você vai clicar e tem todas as informações, né? Tem o e-mail da empresa, tudo bem direitinho para você, tá? Você pode escolher por categoria, tá? Vagas por estado, tá certo? Aqui tem o nosso serviço de currículo e carta de apresentação. Manoel, eu quero vaga para a Escolinha Sem Experiência. Ó, aqui, ó, Escolinha, né? Você vai clicar e você vai ver várias oportunidades, né? Inclusive, eu vou estar trazendo para vocês mais aqui no canal, né? Então, pessoal, a G8 Log está com Escolinha, né? A JBS também está contratando Sem Experiência e dentre outras aqui, tá? Então, vocês vão acessando aqui o nosso site para vocês conferirem, tá? Deixa eu vir aqui no início de novo, tá? Então, é bem simples de acessar o site, está na descrição, tá? E tem outras aí, pessoal, ó. Então, vocês vão conferindo aqui, tá? Vai clicando aqui em ver mais, ó. E tem várias oportunidades aqui para vocês. Então, guarda esse site. Todos os dias você olha, porque eu atualizo ele, tá certo? Bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você puder apoiar o canal, aqui tem as informações, tá certo? Não é obrigatório, mas tinha algumas pessoas perguntando sobre. Então, essa aqui é a chave, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Volto em breve com mais oportunidades. Não se esqueça de estar deixando o likezinho no vídeo, tá certo? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.